Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou no Festival Equestria do Star Stable, que trouxe o que? Cavalo com desconto pra vocês que estão pegando os códigos de Star Coins. Quem não viu, tem vídeo aqui mostrando os códigos de Star Coins e na comunidade do canal também tem. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas, né? Pra ajudar a mim, a ti, a todo mundo a se divertir nesse canal. Gente, segue a gente lá nas outras redes sociais e coloca o seu comentário que é muito importante e seu like também. Ok, gente, quem nunca viu, esse daqui é o Festival Equestria do Star Stable, onde dão muito XP, muito dinheiro e também dão muita missão de XP, como eu falei, sabe? E aqui, gente, é muita gente, sabe? Essa menina aqui, dessa corrida, gente, cada missão dessa, ela dá 800 de XP, quase... 800 de XP, quase não saía, gente. Cada uma dessa, entendeu? É muito legal, tá? Ai, mas Sarah, eu quero saber dos cavalos que... Com desconto, tá? Já vou mostrar pra vocês. Mas olha esse cavalo com esse equipamento... Sim, finalmente eu mudei o equipamento, tá, gente? Para com isso, gente! Aqui também tem a de adestramento, tá, gente? Essa mulher aqui é adestramento, ela ensina como fazer adestramento e você faz adestramento. É meio dificinho, você tem que memorizar tudo, mas é bem legal porque é difícil, sabe? E aqui tem uma baronesa, que se você fizer 40 missão, 40 corridas, ela vai dar uma medalha pra você, essa medalha aqui, ó. Aqui em cima, e parece que também é esse gado de bigode, sabe? Esse gatinho aqui de bigode, também parece que vai dar ele, é muito legal, sabe? E eu recomendo fazer com esses cavalos aqui, porque esses cavalos são de adestramento, são o... O sangue quente holandês, esses cavalos aqui, eu acho lindo. E veio mais duas pelagens de... do puro sangue... é... Sangue quente, que puro sangue? Sangue quente holandês. Olha aqui, tem tanta gente, é o clube, o clube, clube, clube... Ai, gente, quase não falam, tá? Esse daqui... São os equipamentos que chegou, tá? Esses são os equipamentos... São bonitos os equipamentos, para falar a verdade, são bem bonitos. E eu quero saber onde tá as novas... Ah, tá ali, ó. Ai, gente, por isso que tem muita gente, eu pensando que... Que... Que tava aqui... Que era um clube, mas não, um monte de gente vendo os cavalos. Esse daqui é a nova pelagem do Lipzana. Eu achei ele muito fofinho. É tipo um ferrujo, eu chamo essa pelagem ferrujo, mas não é não, tá, gente? É outra pelagem o nome. Eu vou comprar... Não, porque eu tô sem dinheiro. Mentira, é porque eu já comprei um. Eu tô afim de comprar esses daqui, tá? Que é o... O sangue quente holandês. Esse daqui, especificamente, porque eu achei ele muito lindo. É um pampa d'água. Eu achei ele muito, muito bonito, sabe? Eu olhei assim, disse... Chuchu! Que chuchu! Esse daqui também é bem lindo. E ele tem cada detalhe maravilhoso, sabe? Ele tem um coração aqui, ó, gente. Olha, aqui, ó. Tem um coração aqui, ó. Eu achei ele muito bonito, mas... Esse daqui também é bonito. Mas esse daqui agora me chamou a atenção. Ah, eu vou fazer um vídeo tentando comprar ele. Vendo qual eu vou comprar, porque eu tô sem condições nesse momento. Aqui é uma parte do festival, tá, gente? Aqui é uma parte. Essa parte... Ela é só pra quem é Star Riders. Sim, só quem comprou o jogo. Por quê? Porque esse estábulo aqui de Jovique, né? Você só libera depois que você faz algumas missões. Aí faz várias missões, sobe de nível. Aí você vai conseguir liberar esse... Esse estábulo. Então, é só pra quem tem Star Riders, né? Infelizmente, Star Riders parece que não liberou pra todo mundo, tá? Mas eu vou mostrar o festival pra vocês que não compraram o jogo. Que também dá pra vocês ganharem várias coisinhas nesse outro lugar, tá? Aqui é lá em Moorland. Tá? Na divisa de Moorland com Forte Pinta. Sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe? Ali é o estábulo inicial. Você sobe a ladeira. Aqui é o local dos eventos pra pessoas que não conseguem comprar o jogo, tá? Aí, aqui tem uma missão diária que essa menina vão perguntar... Vão te dar uma cor de roupa e você vai ter que vestir essa cor de roupa pra você ganhar essas fichas de primavera. Que com essas fichas de primavera você vai trocar com esse carinha aqui. Com esse carinha é uma mulher. É uma mulher. Que aqui tem vários equipamentos fofinhos, bonitos e cuticutes. Aqui, ó. Eu comprei esse chapéu porque eu achei esse chapéu muito fofo. E tem esse outro aqui que eu também tô afim de trocar. Eu tô com 82 fichas. E é bem rapidinho de a gente conseguir essas fichas, tá, gente? Não é tão difícil, não. E eu quero essa cela porque essa cela é diferenciada, sabe? Essa cela só vai em alguns cavalos, mas eu achei ela bem bonitinha. Juntamente com isso. E depois eu vou comprar essa cabeçada, tá? Aí aqui também tem os outros equipamentos do festival passado pra vocês comprarem. E aqui vocês trocam de cabelo e tudo mais. Ali tem outras coisinhas. Vamos para o que interessa a vocês, meus amigos. Desconto! Promoção! Cavalo! Então, todos esses cavalos aqui estão com desconto. Sim. Por que será que desconto? Eles vão sair do jogo? Eu não faço a minha nem ideia. Mas eles deram desconto nesses cavalos aqui. Os árabes, gente. Eles são... Essas pelagens são únicas desse evento, tá? Esse árabe aqui, ele tá por 570. Esse árabe aqui lindo e maravilhoso. Eu achei essa pelagem muito bonita. Esse daqui também tá por 570. Os árabes estão por 570. Os puro sangue, que esse puro sangue é o queridinho, tá por 510, tá, gente? Pra quem juntou do código do inverno, né, do natal, que deu 300 Star Coins. E esses Star Coins que deram de fevereiro para abril, gente, já tá com quase 800 Star Coins. Então, dá pra comprar uns 2 cavalos, tá? Esse daqui é um. Eu achei ele muito bonitinho. Só que eu não vou comprar eles, porque eu ainda tenho a minha expectativa de comprar coco nesse jogo. Tá, gente? Eu ainda vou comprar ela. É porque aparece um monte de cavalo com promoção. E quando tá com promoção, a gente compra, né? Mas dessa vez eu não vou comprar, não, gente. Eu comprei muito cavalo com promoção. Eu tô ficando falida. Aí temos os Lusitano, tá, gente? A gente chegou essas pelagens aqui com desconto. Na verdade, essa pelagem já tinha há muito tempo. E essa pelagem aqui, meu pedreiro. Muito bonito, lindo, maravilhoso, tá? Também temos esse daqui, que é o Andaluz. Coitado, sozinho, isolado, tá? Esse daqui é o Andaluz. E eles são muito bonitinhos. E essa pelagem é muito fofinha. Ele tem cara de coitadinho. Muito bonitinho. Aí aqui temos aqui é pra trocar o cabelo do cavalo, né? Aqui é pra trocar a ficha por esse negocinho pra colocar aqui na bolsa. Só que eu estou sem bolsa no momento. Colocar maçã, essas coisas. Aqui é pra trocar fichas por saúde do seu cavalo. Pro seu cavalo ficar saudável. E aqui tem uns animaizinhos, tá? Aqui tem uns animaizinhos que você compra. E aqui tem uns animaizinhos pra você trocar. Aqui são o balão e esse esquilo esquisito do... Que é bem esquisito. Eles arrumam tudo. Menos esse esquilo esquisito. Cabeção. Esse esquilo. Sem ofensa, tá? Aqui tem a corrida que também dá bastante de XP, tá? Uma corrida bem fácil. Ela dá 800 de XP também. Uma corrida bacana, fácil. Ela é uma corrida que você pode fazer sozinha. E a outra corrida você precisa de... Tá em um grupo, tá? Fazer um grupo com alguém. E com o outro jogador. E fazer ela, tá, gente? Pra vocês conseguirem fazer ela. Entendeu? Não é bem fácil. Esse daqui é um festival, tá, gente? É um festival que todo ano tem. E que sempre eles estão trazendo alguns cavalos novos. E agora os cavalos antigos estão com desconto. De 40% de desconto nos cavalos. E eu pulei aí. Eu não sei. Esse cavalo, eu tenho a impressão que ele pula mais lento do que os outros. Não sei. E eu bati no... Ah, gente. Nesse jogo acontece de tudo. Até eu bater no banco e ficar travado, acontece. Entendeu? Então, essa daqui. Esse é o festival que... Aqui tem uma pistinha de dança. Aqui pra você que é dançar umas coreografias. Coreografia legal, bacana. Com seus amigos. Tira algumas fotinhas. Ih, tá travando um pouquinho, hein, minha gente? Que travamento é esse? Tem tanto cavalos nesse jogo que eu ainda não comprei. Que eu fico impressionada, sabe? E todo ano é adicionado mais cavalos. E os freezers, gente. Eles vão ter uma geração 4 já. O povo já cansou desse freezer. Eu achei o freezer horrível, tá? Aí... 800 e mais 3 negocinho, tá? Aí vocês ficam fazendo isso. E vocês ganham fichas. Todo dia você entra no jogo, faz essa corrida. Aí você ganha ficha. Quem não é Star Rider, tá, gente? Tem essa missão lá de fazer corrida. E tem essa daqui. Quem é Star Rider também, quem quiser fazer isso, faz. Eu também faço, tá, gente? De vez em quando eu entro no jogo e faço isso. Tem cavalos com desconto. Recomendo quem quer Star Coins, de graça. Todo mundo quer. Na comunidade do canal, eu já coloquei uns 3 posters. Com os códigos. E eu recomendo vocês darem logo. Porque eles vão passar na validade. Um momento... Eles podem, em qualquer momento, na verdade, tirar eles. E vocês não vão poder usar eles. E vocês vão perder o seu dinheiro. De graça. Entendeu? Então vamos lá. Se inscreve no canal, compartilha pra mais pessoas. Pra ficar sabendo desse festival. Pra conhecer o jogo. E pra conhecer esse festival no jogo. Então eu espero que tenham gostado. Já deixa um like. Se inscreve no canal. Um beijo, um abraço. E fui, fui, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.